E o presidente Jair Bolsonaro já embarcou agora há pouco para o Acre com 13.500 doses da vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 para atender a população do Estado. São doses do Fundo Estratégico do Ministério da Saúde. O presidente vai sobrevoar a região atingida pelas enchentes e anunciar as medidas para o Estado.